Olá turminha, tudo bem? Vamos lá. Hoje nós vamos ter uma aula de matemática, revisão sobre as figuras planas e os sólidos geométricos, ok? Então vamos lá. A professora, lembra que a professora falou com vocês sobre o mês de São João? Então esse mês nós vamos ter algumas novidades, nós vamos ter algumas telas que a professora vai mudar, vai ter a aula do Zoom sobre a faixa junina, espero que vocês já estejam providenciando as suas vestimentas, ok? Ok? E espero que seja bem legal, bem legal, hein turminha? Vamos lá. A professora colocou aqui o volume 2 porque você vai poder consultar o seu livro depois para você poder fazer a atividade. Olha lá, nós estamos em matemática, vamos falar hoje sobre figuras geométricas planas. Algumas crianças estavam com dificuldade de identificar o que era figuras geométricas planas e o que era sólidos geométricos, então hoje a professora vai dar uma revisão, ok? O que é uma figura plana? A geometria plana é a área da matemática que escuda figuras planas, ou seja, aquelas que possuem comprimento e largura, sendo figuras bidimensionais. O que quer dizer bidimensionais? Tem duas dimensões. Aí aqui a professora colocou para identificar para vocês, ó. Quais são as figuras geométricas planas? Lembrando, elas são bidimensionais, então ela tem, você encontra, quando você vai olhar a imagem, você identifica nela o comprimento e a largura. Ok? A professora vai explicar para vocês melhor no próximo slide. Olha lá. Quando se trata de figuras de duas dimensões, as chamamos de bidimensionais. Isso quer dizer que é possível observar tanto a largura quanto o comprimento. Aí aqui a professora colocou para vocês, ó. Então, nós vamos identificar a largura da imagem e o comprimento da imagem. Tudo bem? Então, ela é bidimensionais. Bidimensionais. Então, ela tem duas dimensões. Ok? Duas dimensões. A professora não vai escrever porque eu falei que está muito cedo. Ok? Aqui, ó. Duas dimensões. Então, é largura e comprimento. Quando nós vamos... Agora, a professora vai mostrar para vocês algumas figuras que são figuras planas. Você lembra o nome de alguma figura que é plana? Isso você aprende lá no trezinho. E aí? Olha lá. Quais são as figuras planas que a professora colocou aqui? Nós temos a figura que é o círculo, o quadrado, o quadrado, todos os lados são do mesmo tamanho. Nós temos o triângulo, o retângulo, o retângulo já é diferente do quadrado, ó. O quadrado não é do lado, todos os lados não são iguais? O retângulo não. Dois lados são iguais e dois lados são diferentes. Então, dois lados são maiores e dois lados são menores. Temos o trapézio, o hexágono. Agora, vamos lá. Quem sabe me dizia o que ele chama hexágono. Ok? Vamos ver? Olha lá. Porque ele tem quantas pontas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, ele tem seis pontas. O que ele chama hexágono? Que nem o Brasil. Se ele ganhar a copa, ele vai ser hexacampeão. Quer dizer que ele ganhou seis campeonatos. E aqui nós temos o pentágono. O pentágono é porque ele tem cinco pontas, ó. Dois, três, quatro, cinco. Ok? Cinco pontas. Temos um paralelogramo e o losano. Ok? Então, essas são as figuras planas. Para você formar o sólido geométrico, você precisa de mais de uma figura plana. Ok? Olha lá. Então, lembra. São bidimensionais. Agora, figuras geométricas espaciais. Sendo assim, quais são as figuras geométricas espaciais? Sendo assim, qualquer figura que precisa de três dimensões para ser construída é chamada de figura geométrica espacial. Ok? Olha lá. Aqui tem alguns exemplos de figuras espaciais. Nós temos o cilindro, o cone, o cubo, esfera, pirâmide, prisma e paralelocípedo. Ok? Ela é tridimensional. A professora vai explicar por que ela é tridimensional. Vamos lá. Por que os sólidos geométricos são chamados de tridimensionais? Os sólidos geométricos são figuras tridimensionais, ou seja, que possuem três dimensões. Aqui nós vamos identificar essas dimensões. Olha lá. Ela tem comprimento. Olha aqui o comprimento. Ok? Largura. Largura. E altura. Então, são três medidas. São três dimensões. Ok? Vamos ver se vocês entenderam. Agora, nós vamos aprender e revisar sobre a classificação desses sólidos geométricos. Então, eles são classificados em poliedros e corpos redondos. Vamos entrar lá. Vamos agora identificar o que quer dizer poliedros. Poliedros são os geométricos que apresentam apenas superfícies planas. Então, aqui nós temos o paralelepípedo, ou bloco retangular, tá, gente? Ó, nós temos o paralelepípedo, a pirâmide, a pirâmide, o nome dela, é... Para identificar o nome da pirâmide, tem a base dela, a parte de baixo. Então, tem pirâmide triangular, tem pirâmide quadrangular, tá? Então, conforme a base dela, a parte de baixo. O cubo e o prisma, ok? Agora, nós vamos identificar os corpos redondos. Corpos redondos, sólidos geométricos que apresentam pelo menos uma superfície arredondada. Então, aqui nós temos... Nós temos o cilindro, nós temos o cone e a esfera, ok? Então, o que nós usamos lá na aula passada, falamos sobre as seguras, os objetos que nós encontramos na nossa casa, que tem o formato desses sólidos geométricos. Então, nós temos o planeta Terra, a bola de futebol, que é o formato da esfera. Cilindro, nós temos o pote de Nescau, nós temos o copo, que é o formato de um cilindro, ó. Nós temos a caneta. Cone, nós temos o chapéu do aniversário, o cone que fica na rua para identificar a entrada e saída de veículos. Agora, nós vamos estudar os elementos dos poliérgicos. Então, os elementos nós temos... Nós temos as faces, as arestas e as vértices. Faces são os lados, ok? São os lados. Vou colocar aqui do lado, ó. Os lados. Arestas são as linhas. Ok? E vértices são as pontas. Então, vamos contar aqui? Vamos identificar? Olha lá. Vamos contar aqui quantas faces tem um cubo. Lembra? O nome dessa figura é cubo. Vamos contar. Quantos lados tem um cubo? Então, nós temos esse lado. Um, dois, três, quatro. O de cima, cinco. E o de baixo, seis. Podemos também pensar assim. Quantos lados tem um dado? Um dado vai até o número seis, não é? Então, tem seis faces. Agora, vamos contar as arestas? As arestas são as linhas. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro. Em cima tem quatro. Vamos contar embaixo agora. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora, vamos contar em volta. Nove. Dez. Onze. Doze. Então, arestas são doze arestas. E agora, vamos contar as vértices. Que são as pontas. Uma. Duas. Três. Quatro. Vamos contar de baixo agora. Cinco. Seis. Sete. Oito. Então, o cubo. A figura é o cubo, né? O cubo, ele tem oito, seis faces, oito vértices e doze arestas. Tudo bem? Preste atenção que você depois vai precisar disso aqui pra você fazer a atividade. Vamos lá pra próxima página agora. Elementos. Elementos dos corpos redondos. Ah, porque eu não apagou a linha. Espera aí. As figuras possuem características semelhantes. Como? Como? As bases em forma de cilindro, está dizendo o corpo redondo. Então, a base deles é o formato de um círculo. Quando colocados em um plano entonado, eles rolam. Então, vamos contar. O cilindro, ele só tem a face plana em cima e embaixo e uma face arredondada. A esfera, ela é toda arredondada. O cone, ele tem a face de baixo arredondada, a face de baixo plana, a face do meio arredondada e a vértice aqui na ponta. Tudo bem? Agora é a sua vez. Vamos ver se vocês conseguiram entender a lição. Vamos ver se você consegue identificar quais são os corpos redondos desses sólidos geométricos. Eu vou dar um tempinho aí pra você identificar quais são os corpos redondos. Presta atenção, bem direitinho, que você consegue identificar. E aí? A pirâmide da base triangular, paralelo fípedo, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base hexagonal, que tem seis pontas, cubo, cone, esfera e cilindro. Quais que vocês acham que são corpos redondos? Lembra, os que rolam. E aí? Posso conferir? Será que é a pirâmide? E aí? Posso lá? Então, vamos lá. Acertou quem falou esfera, paralelo fípedo? Não. Cone e cilindro. Então, preste atenção. Cilindro, cone e esfera. Esses são os corpos redondos. Agora, vamos lá. Identifique os elementos. Eu quero que você me fala qual é o nome dessa figura, quantas faces ela tem, e quantas vértices e quantas arestas. Vamos lá? Vamos contar? Primeiro, qual é o nome dessa figura? E aí? Quem sabe o nome dela? Acertou quem falou? Cubo. O nome dessa figura é cubo. Agora, vamos contar quantas faces ela tem. Vamos ver? Faces são os lados. Vamos contar a primeira vértice, que é mais fácil? Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Então, aqui são oito. Nossa, que oito sei. Professor. Agora, vamos contar os lados. Isso é um pouco errado. Isso é um pouco errado. Isso não é aqui. É aqui. Certo, né, professora? Agora, vamos contar. Quantos lados tem o dado? Lembra? Faces são os lados. Quantos lados tem o dado? Acertou quem falou? Seis. Ok? Agora, vamos contar com a professora? Agora, vamos contar com a professora? As arestas. Lembra? Aqui são os lados, as arestas são as linhas. Vamos lá. Vamos contar de novo em cima? Uma. Duas. Três. Quatro. Embaixo. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora, em volta. Nove. Dez. Onze. Doze. Então, tem... Doze arestas. Ok? Então, olha lá. O cubo tem seis faces, oito vértices e doze arestas. Tudo bem? Vamos agora para a outra atividade, hein? Vamos ver se vocês conseguem resolver junto com a professora. Vamos lá. Olha lá. Agora, vamos identificar essa figura. Qual é o nome dessa figura? Quem sabe o nome dessa figura? É um cubo? É um paralelipípedo? Que é uma pi... Tram-mi-dez. Ok? Vamos contar quantas pontas primeiro? Então, vamos lá. Vamos contar primeiro as pontas. Olha lá. As verdes são as pontas. Então, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco. Então, ele tem cinco vértices. Vamos contar agora os lados? Vamos lá. De amarelo, ok? A professora vai deixar com vocês de amarelo. Olha lá. Esse lado, um. Esse lado, dois. O lado de lá, três. E o lado da frente, quatro. E o de baixo, cinco. O que tem aqui embaixo, ok? Então, esses são os lados. Cinco. Agora, vamos identificar as arestas, que são as linhas. Ok? Vamos identificar as linhas de... Vermelho. Ok? Então, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, aqui é oito. Vamos fazer de vermelho, né? De... Amarelo nem aparece, né? Vamos lá. E assim. Tudo bem? Então, olha lá. Conforme a professora explicou para vocês, vamos fazer uma revisão, para identificar as figuras planas, as figuras geométricas, os sólidos geométricos faciais, para tirar a dúvida de vocês. Agora, a professora vai passar para vocês, uma atividade lá no nosso Tec Educar. Ok? Olha lá. Conforme a professora explicou, você irá realizar a atividade do Tec Educar. Qualquer dúvida, me chame. Nossa aula está disponível no grupo da sala e no grupo da direção, no YouTube e no sistema do Tec Educar. Tudo bem? Um beijinho, fiquem com Deus e até a próxima aula, ok?